O Juninho nem sabe que é Starfield, pô. É o mamute voando, só que agora é no espaço. É isso aí. O inimigo agora é o... Eu vou jogar safe, pô. Vou de druida e fazer a build do urso. É lógico. Eu já peguei o coisa de novo. O Ladino. Eu quero aprender, eu quero me acostumar a jogar com ele, tá ligado? Preciso esperar um tempo. Você colocou hardfarnet pela da live? Aham, eu coloquei HC. Aham. Ah, já tá bom. Ainda não estou pronto. Tá aqui, parte. Tô matando o Chifal. Ah, beleza. Eu não sei se foi contigo, Matoso, que eu comentei, mas... Sobre expectativas minhas de anúncio, né? Por parte da MS, eu tô com expectativa nenhuma. Eu quero ver, tipo... Novidades do que eles já anunciaram. É muito jogo que eles já anunciaram. Eu não sei se eu quero ver tantos anúncios, assim. Ah, mano. Pra mim, ali, foi comigo que você comentou. Eu só tô interessado no Starfield, mano. Sinceramente. Tô mais interessado no Starfield, de qualquer outra coisa. Duas coisas que eu tô muito interessado em ver como vai ser o jogo é o Fable e o Avalid. Eu quero ver como que esses jogos... Tipo, o que vai ser esses jogos, entendeu? Aham. Vocês tinham que ter feito duas sources no hardcore, pô. Só se jogar rainha em tudo que estivesse mexendo, pô. Vocês só iam andar pra... A fé vive dentro de vocês. Jorinha, no soft, eu tô jogando de rogue. Falei, vou jogar no hardcore do quê? De rogue. Hardcore do hardcore, pô. Por que você acha que eu tô com esse boneco e vou fazer essa build, né? Porque é a mais safe possível. Eu entrei e vi hardcore, já vi dando pulverizar. Falei, hum, falou que era ruim, então, gente. Que a skill era lixo. Zoada é diferente de ruim, pô. Não quer jogadinho de Globesome e tomar dano, não. Será que nós chega por aqui? Chega, né? Negócio é o seguinte, Juninho. Ruxar as principais, pegar montaria, né? Isso aí. Morrer na primeira boss fight e desistir do jogo. Olha os seus parentes aí, Matheus. Né? Eu vou te falar, mano. O cara joga hardcore disso aí, o cara tem que tá ganhando grana assim, velho. Não é possível. É muita loucura. É muito loucura. Enquanto você tá jogando e não morre, deve ter emoção 100%, tá ligado? É nível farmar as coisas no BD, clicar e perder tudo. É, não sei mesmo. Imagina, você tá lá, level 50, quantas horas da sua vida se defende pra morrer? Eu vou começar de novo. Tá. Mas assim, Juninho, sinceramente falando, eu tô aqui no hardcore, né? E a gente tá jogando de uma forma tão leve, saca, que não tem essa pressão do cara, não. Preciso pegar 100, porque tem um cara que vai pegar 100 antes de mim, tá ligado? Até se eu pegar uns level 35, parando, dropar um lendário bem foda e morrer. Só um minuto aí. Jogando com a mesma classe que você tá jogando no soft. Aí não tem um levado no soft perdendo o hardcore. Não morri nenhuma vez no soft ainda, só pra constar, viu? Eu morri agora a pouco, né? E aí, Juninho. Oi? Animado com o evento do Xbox lá? Vou perguntar pra você também, vou perguntar pra todo mundo isso aí. Deixa eu falar pra você que eu não sei que evento que é esse, vai ficar f***. Nossa, é, vindo de você, tá ligado? Não, é, nunca falei disso. Lembro que eu já falei pra vocês que eu tô numa face, que eu não vejo nada disso aí. O Matoso falou assim, que tão devendo gameplay do Fable. Eu também acho, mano, mas acho que se tiver vai ser aqueles gameplays criptadão, né? Porque até agora o jogo só teve um teaser. Ah, mas fala aí agora, quer saber, pô. Você não acha que... Você não acha que essa altura do campeonato eles já devem ter alguma coisa mais concreta pra mostrar? Porque, né... Vai... Acharam? Eu acho, mas... Ah, mas fala aí agora, quer saber. Vai ter o evento do Xbox equivalente a E3, pô. Só que o que eu tô mais aguardando, eu acho que a maioria é o Starfield, né? Porque eles vão mostrar mais detalhes do jogo e praticamente uma hora só dele. O Juninho nem sabe que é Starfield, pô. É o mamute voando, só que agora é no espaço. É isso aí. O inimigo... O inimigo agora é o... É o mamute do Skyrim voando, só que no espaço. O inimigo agora é outro. Na hora que bugou o meu jogo aqui, não bugou a live, não? Tá normal, Juninho? Deixa eu ver. Pera aí. Tá normal, vai. É... Então, o Starfield é o famoso bug no espaço, né? É o No Man's Sky com maior orçamento. Com maior quantidade de bug. Só os NPC patinando, andando pro lado. E os caras prometeu mil planetas únicos. Vai ter mil planetas únicos pra explorar. Aonde? Vai sim. Mil planetas no Starfield. É igual no Man's Sky. É igual a Blizzard falou que ia ter 150 masmorra no Diablo. Galera, não entendi. Eles falaram que ia ser isso aí que eu falei pra você, né? Mil... Mil planetas, só que não vai ser de forma procedural igual no Man's Sky. Vai ser cada um feito um por um, assim, saca? Parecia eu e o Killer no começo da amizade quando saiu o MMA coreano. Não, esse aqui... Acabou. Esse aqui é o bom. Esse aqui é o bom. Esse aqui acabou. Acabou minha vida, não jogo mais nada. Sai a lixa. Igual, continua a mesma coisa. Só esperando os caras do Sky and Together fazer um mod pro Starfield pra nós jogar junto também. Sai os vídeos do Chrono Odyssey lá, louco pra caralho. Começou a sair umas gameplays e a maguinha já soltou umas skills de Trivela ali. Começou a realidade. O problema deve estar mais abaixo. E os caras reagindo ao novo gameplay do Chrono Odyssey. É o pedaço do gameplay que tem no trailer, tá ligado? Sim. Aham. Só que é avulso. A empresa faz um trailer mó foda. Aí os próximos vídeos tem 13 segundos. Falava ver o que que dava pra pegar entre esses mundos. Ah, vai sair Tron and Leap. É o novo Lineage 3. O jogo que saiu é pior que Aeon, quando saiu. Ah, não fala mal do Aeon não, que eu gostei do joguinho. Não, não. Quando saiu foi top, mas o jogo Tron and Leap é novo. Eu gostava dos joguinhos. Saiu o W hole e fez tanto sucesso. Tanto sucesso já fechou. O que você se esperando? Vai morrer, hein, Matheus? Brinca não. Aí depois é pressão nas costas, pô. As costas do Ryo, você é larga, pô. Relaxa. É sim. Até tomar o primeiro Hit Kill. Tipo assim, por mais que eu fale do console e tal, não é que eu seja fã-boy do... Ah, não, longe disso, pô. Não, eu teria... Eu realmente teria um Nintendo Switch e um PS5 juntos, se eu puder. Mas não tenho dinheiro, eu sou pobre, então tem que escolher um, tá ligado? É só vender a moto, pô, gente. Dei a calma. É, é só deixar de... É só começar a andar a pé e vender a moto. É isso aí. Aí você vai surfando com o Switch de serviço. É só trabalhar home office, pô. Aham, eu tento estaria no meu nome. Falar pra você que eu nunca matei esses bichos tão fáceis na minha vida. Ah, você tá com a melhor classe do jogo, né? Perto aqui do... Pra causar dano. É, mas tipo, eles eram... Eu acho zoado. Eu não falei que era ruim. Compreendo. Ainda não estou pronto. Ai, ai. Preciso esperar um pouco. Preciso esperar um pouco. Fíjole. Tomei um storm ali aqui. Não vou carregar o corpo de ninguém, não. Mas o que eu falei, Juninho, é tudo a tudo. Se eu pudesse, teria todos os consoles, fome. É isso, né? Não! 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 Não!